O décimo terceiro salário chegou. E o que fazer com o salário extra? A recomendação dos especialistas era usar o dinheiro para pagar dívidas. Hoje é o último dia para as pessoas pagarem a primeira parte do décimo terceiro salário aos trabalhadores. Especialistas em direito do consumidor recomendam que os trabalhadores evitem novos gastos e usem o décimo terceiro para pagar dívidas com juros altos, como o cheque especial e o cartão de crédito. É importante que esse dinheirinho a mais que o consumidor recebe no final do ano, que ele leve em consideração todas essas dívidas mais urgentes. No Distrito Federal, o número de endividados tem crescido. Em outubro, o índice aumentou 66,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2011, 375 mil pessoas declararam ter algum débito em aberto. Em 2012, o número saltou para 623 mil. Neste shopping de Brasília, as pessoas se mostraram preocupadas com a situação e vão priorizar o uso do décimo terceiro para quitar dívidas. Já gastei, não tem mais agora. Entrou, já quitou as pequenas dívidas e acabou. Primeiro tem que ser as obrigações, né? Depois você cumpre com o normal, que é o festejo de Natal, né? Mas acho que a prioridade primeiro tem que ser os compromissos. Vou usar para pagar as dívidas do longo do ano. Mesmo com os consumidores mais conscientes, o CIN de varejista do DF prevê um aumento de 6% nas vendas neste fim de ano em relação ao ano passado. Temos, assim, uma expectativa muito positiva para dezembro. Há uma demanda reprimida no mercado, então o consumidor vai ter que suprir as suas necessidades. O comércio, a vantagem está bem preparada, as condições de pagamento estão bastante favorecidas aos consumidores. Portanto, a nossa previsão é de um crescimento na ordem de 6% a 6,5% em relação ao Natal de 2011. De acordo com este advogado, no Brasil só há prisão por dívida em dois casos, pensão alimentícia e depositário infiel. Mas ter o nome sujo na praça pode trazer uma série de complicações. Se o cidadão não tiver os devidos cuidados, ele passa a certos vexames, que é o caso do seu nome vai para o Serviço de Proteção Crédito e ali ele fica impedido de fazer novos empréstimos ou novas aquisições financiadas por cinco anos. E depois de cinco anos, não quer dizer que a dívida tenha sido liquidada não, ou seja, foi apenas cancelada no Serviço de Proteção Crédito.